Gavetas se abrindo, portas se fechando Imagens de som, espelhos se quebrando Mas eu não tenho febre, eu não cheio em cocaína Você sente o trago, você parece ser minha filha Mas o que possam fazer, você é garota com os meus sonhos Mas você está aqui, sempre que abro os meus olhos Me levanto e fico guardando pela casa As paredes desabando como um dominó Um gênio de rosas que parecem o meu fundo Enquanto minha mente anda pelas nuvens Nada é impossível Enquanto meu futuro sonho com você Pois a canção do delírio tudo pode acontecer Você gosta cantando, o delírio tudo pode acontecer Meus olhos fechando, minha cabeça se abrindo Só assim ou no escuro Meu mundo carinho Vejo um barabalho Acordando em a pele, olho bem E percebo que essa é o nome sendo escrito Discos voadores Levaram você de mim Não sei como vou ficar De continuar assim O morquestra se encontra E você chora ao meu lado Isso é quase real Mas não ao ponto de me fazer Aquele traque por mais que eu procure Eu não vá te encontrar Nada é impossível Enquanto eu durmo e sonho com você Pois a canção do delírio tudo pode acontecer E você rehabbe Por favor E você se chora ao meu lado E você pode deixar Para amar amar o líquido Seixort E você Seixort Seixort Deixa